Já vamos ao vivo com a Priscila Asbeck, vamos até a Europa para falar sobre o naufragio daquele mega iate. E Asbeck, por qual motivo o capitão, o responsável pela navegabilidade desse iate, agora vai ser investigado? Oi Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. O Ministério Público da Itália falou nessa segunda-feira que ele vai ser alvo de uma investigação sob várias acusações, incluindo de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também de naufrágio negligente. O capitão desse iate de luxo de 56 metros do Baiesian, que naufragou na costa da Sicília na segunda-feira passada, deixando seis pessoas mortas, sete, perdão, sete pessoas mortas, é James Cuthfield, de 51 anos, e ele era o chefe dessa tripulação. Esse barco, lembrando, tinha 22 pessoas, 15 delas sobreviveram. Entre as pessoas que morreram estão o Mike Lynch, que é aquele magnata britânico, e sua filha, Hannah Lynch, de 18 anos. Inicialmente, uma pessoa tinha sido declarada morta, que era o chefe dessa embarcação. Seis pessoas ficaram desaparecidas, os corpos foram resgatados ao longo da semana passada, e agora começam as investigações. Também os sobreviventes desse naufrágio já foram interrogados pela justiça italiana, e o que se sabe até agora é que talvez uma tromba d'água, que é uma espécie de tornado, causou o afundamento desse navio, mas agora o que eles vão investigar é como um navio tão amplo, e um veleiro que é considerado muito seguro, pode naufragar dessa forma. E aí o que se sabe, o que as equipes estão falando, as investigações estão dizendo, é que eles vão investigar se, por acaso, as escotilhas, que são como se fosse uma abertura no convés do navio, estariam abertas, e se a pessoa que reveza com esse capitão do barco, ela teria avisado os passageiros sobre o que estava acontecendo e sobre o perigo antes do afundamento do navio. Elisa. Muito obrigada, Priscila Asbeck, conversando com a gente ao vivo da Europa. Agora...